Oi pessoal! Gente, hoje eu vou mostrar para vocês os meus porcos. Esse aqui é o falcão, é o reprodutor. Vamos lá, vamos comer. E vamos para o outro lado, gente. E pessoal, essa aqui é a Rosinha. A Rosinha, pessoal, ela está com três meses de barriga, já está descendo a barriga, já está descendo o leite. Eu já estou colocando o trato dela, é soja, lucro e fubá, gente, porque é bom para leite. Bastante soja. Essa é a Rosinha, pessoal. Vamos lá. Gente, essa aqui é a minha filha, olha aí. Agora está vindo aqui, gente, um chiqueiro de cadeira de roda motorizada. Esse aqui é o meu capadinho, gente. A gente vai até limpar o chiqueiro aqui para vocês verem. Eu vou pegar ali. Vai filmando aí. Então, pessoal, aqui eu fiz o chiqueiro por cima da água, tá? Por cima do poço de peixe. Aí, isso daqui que eu estou barrendo aqui, olha, é porquilera, olha. Olha o estrume dele, olha, porquilera. Então, já vai direto para a silápia, tá? O meu porco, gente, eu limpo o chiqueiro duas vezes por dia, tá bom? Posso manter o chiqueiro limpo. Olha, olha. Aqui a gente joga e já vai direto para o peixe, olha. Peixe, fora. Bom, vamos para o outro chiqueiro, pessoal? Gente, já se inscreve no nosso canal aí, tá? Paulo e Jéssica. É, já deixa um like, a Jéssica já deixa uma curtidinha, dá um comentário aí. Olha, pessoal. Essa daqui, ela está com leitãozinho, gente. Ela está com 11 leitão. Essa é uma das melhores cordas que eu tenho, gente. Aí eu vou colocar aqui para ela um caldo de carne, gente. Tá? No caso que ela está dando leite. Então, aí eu coloco a ração, gente. A mesma ração. Que eu dou para a porca que está mojando, gente. Esse daqui, ó. O lucre e a soja, bastante soja, faz isso daqui, ó. Olha para vocês verem o mamário dela, tá? Eu vou colocar 11 leitão e elas... E ela desce bastante leite. Tá bom? O leitão já está comendo sozinho. Aí, o que que eu faço, pessoal? Mostrar para vocês. Aí, mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, dá para vocês verem um buraco que eu faço um chiqueiro, ó. Tá? Travessando para o outro lado, ó. Olha só. Ó. Por que que eu faço isso? Lá eu coloco um coxo lá e coloco comida. Porque se eu colocar aqui, a porca vai comer tudo a comida do leitão. Então, eu coloco lá do outro lado. Vou mostrar para vocês verem. É. Aí, gente, ó. Aqui. Você segura a porca aí, para mim mesmo. Ó. Aqui eu tenho um coxo aqui de cimento. Aí, o que que eu faço? Eu coloco o fubázinho aqui, ó. Já dou uma molhadinha, ó. Ó, o leitão já está tudo querendo vir comer. Aí, é só sair daqui, ó. E os leitão já vai entrar lá para comer. Ah lá, o leitãozinho já está entrando para comer aqui, ó. Olha só. Ó, muito importante isso, gente. Ó, e dá sossego para a porca. Verdade? Vamos lá que eu deixei o balde dentro do chiqueiro. É, acontece, pessoal. Aí. Aí, ó. Está tudo indo lá do outro lado comer, pessoal. Olha. Olha que lindo. Essa porca faria onze leitão, pessoal. E está bonito. Olha. Gente, aí eu vou varrendo o estrume deles. Tá? Vai caindo lá dentro do poço. E este lado vai comendo. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Jéssica aqui fica do lado aqui. Fica olhando. É. E eu cuidar dos porcos, né, Jéssica? Lembrando, gente, que os porcos é tudo dela, viu? Ela tem muita sorte. Bom, vou varrer para vocês verem. Aqui, ó. Essas que levam aqui o estrume, ó. Já vai lá dentro do poço, ó. Ó o espetáculo, ó. Os peixes já estão tudo comendo lá embaixo. Qual a vantagem disso, gente? É que não fica fedendo o chiqueiro, né? Não fica aquele... Sabe aquele mau cheiro? Aqui em casa não tem mau cheiro, chiqueiro. Por que não tem mau cheiro? Porque você vai e já cai tudo dentro do lago. Tá? Então é isso, pessoal. Fica todo mundo com Deus aí. Tchau. Vamos tchau, Jéssica. Tchau. Tchau, pessoal.